A gente vem celebrar que os últimos 36 moradores vão agora, a partir dessas quatro novas SRTs em contagem, poder sair de uma vez dessa instituição e poder ressocializar e tentar, de certa maneira, corrigir o que foi feito de errado durante tanto tempo. É uma mudança, são evoluções importantes, então a gente vai passar um cadeado a partir da saída do último e nunca mais teremos essas ações. Quando abrir esse texto terapêutico, não só em Barbacena, no Brasil todo, deu uma humanizada nessa situação desses pacientes que ficavam naqueles hospitais ali, sem perspectiva de vida. Estar aqui hoje é como se tivesse mudado da água para o vinho. É muito representativo mesmo, não tem nem palavras. Por exemplo, agora mesmo eu vou aparecer do Norte, que há três dias lá, sou eu, mas os companheiros de viada, que eu participo da renovação carismática católica, as pessoas da renovação vêm comigo. É uma liberdade total, graças a Deus. Realmente, Barbacena tem muito a comemorar e com repercussão mesmo a nível nacional. É uma desconstrução de um manicômio secular. Toda a minha carreira, minha vida foi vocacionada e direcionada para esse trabalho. E eu me sinto muito realizada e feliz de ter podido participar de todo esse processo e estar aqui hoje como representante de todas as pessoas que já passaram por aqui nesse processo de trabalho. Que com o governo do estado a gente consegue ressignificar efetivamente e mudar totalmente o rumo da história da luta antimanicomial aqui em Barbacena. É um trabalho fantástico através das residências terapêuticas. E agora a gente consegue brindar com esses 36 pacientes. E, enfim, dar dignidade efetiva para todo mundo com esse projeto que foi implementado aqui em Barbacena como pioneira. Também nós tivemos uma grande e justa homenagem ao Germano, que foi o primeiro paciente da residência terapêutica a conseguir se formar na universidade. Publicidade, propaganda, que nos deixou em 2022. E a gente nomeou o nosso CAPS III com o nome do Germano. Então a gente quer mandar um grande abraço. Queria mandar um grande abraço e parabenizar a toda a equipe da saúde mental de Barbacena e da região. Não só da prefeitura, mas também da FEMIR. Não só da prefeitura, mas também da FEMIR.